da parte do acrílico, da região, na parte interna da cela ali, leva em posição e pede para o paciente mastigar, põe um roletinho de algodão para a gente ver, assim que ele acabar de mastigar, a gente tira isso e vê aonde saiu esta pasta. Onde saiu, a gente faz um leve desgaste para reduzir a compressão naquela região. Do contrário, se não estiver incomodando nada, você vai pegar e vai marcar esse paciente daqui uns dois dias, outra coisa, vai fazer também o ajuste da oclusão.